Eu confio muito num presidente que tem 63 títulos no futebol, naquilo que é a composição do plantel e daquilo que é as entradas e saídas do mesmo. Espera o Sérgio agora na desta fase? A preocupação é sempre de encontrar soluções, porque eu sou treinador, e é exatamente isso que é o meu papel e o meu trabalho aqui, é encontrar soluções perante algumas dificuldades e barreiras que nos vão aparecendo durante a época. É um momento em que temos dois centrais e dois centrais bastante experientes e que nós gostaríamos que estivessem disponíveis, não estão. Em relação ao resto, ao futuro próximo, é aquilo que eu disse há pouco ao Paulo. Eu falo com o Presidente praticamente diariamente e estamos de acordo sobre algumas situações que se estão a passar e que faz parte deste mercado genérico. Vocês sabem que eu não sou adepto número um, mas temos que viver com ele.